Você está me falando aqui que as expectativas são PIB de 1%, taxa de juros ainda acima de dois dígitos, a máquina gastando mais do que deveria, mais do que consegue arrecadar, aumento de impostos, estamos nessa questão aí, alguma coisa aumentando, enfim, se eu como empresário, se eu fizer o meu papel bem feito, se eu entrar para dentro da minha empresa, fazer uma gestão muito bem feita, buscar oportunidades, se eu posso, independente do que vai acontecer em 2024 de forma macroeconômica, ainda enxergar oportunidades e fazer um planejamento otimista para o meu negócio. Como é que você enxerga? Eu enxergo assim. Bom, mas antes de eu começar esse vídeo, já deixa aqui o seu like e também se inscreve no nosso canal, porque tem muito conteúdo de gestão. Eu vejo duas grandes vertentes. A primeira vertente, eu aceito esse fato e me preparo para ele. Como eu me preparo para ele? Eu faço uma... eu preciso saber fazer gestão, está certo? Então, antes dessas duas vertentes, eu estou levando em conta que você tem a noção mínima para fazer gestão. Porque se você não levanta seus custos, não tem o controle financeiro adequado, não controla seu estoque, não sabe fazer um marketing bom, não sabe gerenciar as pessoas, se você não está preparado para isso, você não consegue usar o potencial que cada um disso vai te oferecer para você fazer uma manutenção do teu negócio. Então, vamos à prática, vamos à recomendação. Se você tem gestão, tem uma planilha de custos, tem fluxo de caixa, tudo isso, o que você tem que fazer? Você tem que dar uma olhada nos seus custos e levá-los a que eles sejam os mínimos, nesse momento, mínimos lógicos. Não faça graça em termos de custo. É o mínimo possível sem perder qualidade? Sem perder qualidade, está certo? Mas precisa se confrontar para isso, não é, Léo? Porque a pessoa tem seus paradigmas. Às vezes eu tenho lá, sei lá, cinco funcionários, podia ter quatro, mas eu gosto dos cinco. Eu prefiro, então, não demitir porque eu gosto das pessoas. Mas, nessa hora, se ele não fizer isso, ele vai chegar no final do ano se arrependendo de não ter feito. Não é, não estou sugerindo aqui demissão, estou sugerindo contenção de custos. É como se você tem lá na sua sala dez lâmpadas, sei lá, trabalha com sete esse ano. Vai iluminar do mesmo jeito, mas você vai gastar 30% a menos de energia. E é pouquinho na história, mas a energia, a água, a limpeza, o funcionário, o carro, evitar todos os dias. Vai chegar no final do ano, você conseguiu fazer um controle dos seus custos talvez de 20%. É verdade. Se você não crescer nada, continuar faturando, você está faturando. Com os custos que você teve a menos 20%, o teu resultado será melhor que foi no ano que passou. Com certeza. Pode ser um pouquinho melhor. Pode ser que, devido a aumentos, tipo pela própria inflação, aumento de preço em algumas coisas, você não ganhe nada, mas pelo menos você fez a tua manutenção. Você atravessou o ano. Se você não controlar isso, o teu capital de giro, as negociações do custo financeiro, o juro não vai estar muito mais baixo que isso. Então, você precisa administrar ciclo financeiro, para quem sabe fazer gestão, que é administrar o prazo de compra, o prazo de venda, o prazo de estoque, fazer com que eles sejam prazos mais curtos, de maneira que você receba mais rápido, que você possa pagar mais longe, e você, então, precisa menos dinheiro, menos antecipações, etc. Vai ter que custar menos o financeiro. Bom, essa é a linha de simplesmente fazer a gestão. Vamos fazer, eu gosto de falar figurativo, porque acho que as pessoas gravam mais. Imagina uma árvore mal cuidada. Você vai lá e vai dar uma podada nela. Quando você poda a árvore, você tira os galhos que estão consumindo seiva, oxigênio da árvore, etc. A árvore continua a mesma, continua dando fruto do mesmo jeito, mas ela consome muito menos energia, muito menos nutrientes, etc. E, por incrível que pareça, ela se fortifica. Ela não cresceu naquele ano, mas é mais ou menos essa linha de ação. Para, quem sabe, fazer a gestão. E aí, gostou desse conteúdo? Então, começa a seguir a gente aí. Tem muito mais conteúdo de gestão pra você poder se aperfeiçoar.